Eu quero aqui parabenizar a tribuna, o nosso prefeito Beto Luniti e Ademar Dujumiti da forma de governar. No sábado de manhã eu recebi uma mensagem via WhatsApp da rua João Orestes de Ruaro, onde essa rua já foi passada por uma auditoria pública, na vereadora Olinda. No ano passado, não sei, que aquela comunidade está sofrendo e não tem asfalto. No governo dele, ele vai fazer esse asfalto. Pegamos, fomos dar uma volta e fomos ver o centro de treinamento do TCW. Gente, é um absurdo aquilo lá. Uma obra daquela sendo saqueada. Janela, não citei janela mais, o pessoal roubou todos os fios de luz. Gente, não pode. É nós, é órgão público. Nós temos que fiscalizar isso daí. Passamos, também, fomos até a pódia do Rio Marreco, onde ele assumiu o compromisso que nós vamos fazer. Bem, Nosor. Nosor não está aqui, mas ele não quer morrer antes de acontecer aquela pódia do Rio Marreco. Janivaldo, vamos fazer a pódia do Rio Marreco. Passamos, também, pela Orquídea Redenção, onde, naquela região, onde tem casas novas e um mato dessa altura. Onde o cidadão suou para fazer a compra daquela casa, uma casa bonitinha, está pagando, mas mora do lado de uma quissaça. Isso não pode acontecer, gente. Nós, vereadores, senhoras vereadoras, nós temos que buscar informações, se é de alguma imobiliária, para que se faça a limpeza desses lotes baldios, para que nossa comunidade viva com dignidade e com honra, junto com seus filhos. Muito boa tarde.